O Faixa Azul Digital foi lançado em uma cerimônia na sede do DBTran durante esta quinta-feira. O novo serviço é gratuito e os motoristas podem baixar o aplicativo e ter acesso aos benefícios na comodidade sem precisar procurar o agente de trânsito. Ele vai facilitar as operações lá na rua, a área de estacionamento, os avisos de irregularidade, eles podem ser todos resolvidos, sanados pelo aplicativo e permanece também a utilização do cartão físico. Então nós temos essas duas opções e vai aumentar a agilidade, o tempo de resposta do usuário ter que comprar o cartão. Então ele vai tudo ficaria fiso, fica mais prático para o usuário. Hoje o DBTran é responsável por duas mil vagas que integram o sistema rotativo no município. Com a novidade, será possível o aumento da área de atuação do órgão. Nós temos uma área aprovada já desde 2013, mas do sistema da forma como estava, nós não tínhamos como fazer a cobertura dessa área. Então agora, gradativamente, a gente vai estender para mais ruas. Ainda durante a quinta-feira, foi feita a apresentação do sistema de central de monitoramento do DBTran. A central integra câmeras instaladas em todo o perímetro urbano, nos trevos e nas principais comunidades do interior do município, com o objetivo de coibir diversos crimes. A segurança, o conforto que a tecnologia nos proporciona. Então, lembrando que a forma tradicional permanece, os cartões em papel permanecem, se os agentes de trânsito permanecem na rua, mas agora nós temos mais essa ferramenta que vai certamente agilizar, trazer muita eficiência também no controle e comodidade para o usuário.